Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais uma análise pra vocês e dessa vez de por que será que existe favoritismo no K-pop. Sim, olha, uma coisa normal da vida, todos nós temos coisas favoritas, seja comida, cor, viagens, amigos, enfim. A gente tem as nossas preferências e a gente escolhe aquelas coisas que a gente tem um pouco mais de apreço. Inclusive desse conceito nasceu os bias no K-pop, né? A gente sempre se aproxima mais de uns do que de outros. Esse vídeo é uma análise bem fria, porque a gente até chegou a discutir com vocês algumas semanas atrás em uma live, nas quartas com as Natinhas. Se você tem acostumado a perder, não perca, é toda quarta-feira e é bem legal. E a gente tava falando do por que que existe tanta disparidade no K-pop. Vamos dar um exemplo, tipo, por que que uns membros tem tanto mais do que outros em termos de fanbase mesmo, né? Tipo, pessoas do Fendo que gostam mais de um do que de outro, fancams com milhares de views pra um membro ou uma membro indeterminada. E com outro no mesmo performance, no mesmo comeback, na mesma era, disparidades. gigantescas em views do YouTube, às vezes disparidades gigantescas em seguidores do Instagram. Em venda de merchan, às vezes, também. Nossa, isso é uma coisa que pega muito também, né? Por que que isso acontece? A gente separou alguns pontos aqui, mas a gente precisa discutir com vocês que isso não é uma verdade absoluta. Então não leve tudo pro coração. Sim, tá, gente? Por favor. Esse vídeo é simplesmente uma análise de algumas coisas que a gente percebeu ao longo dos nossos anos, né? No mundo do K-Pop, enfrunhada e trabalhando com isso, criando conteúdo em cima disso. Então a gente analisa muito o K-Pop, a gente presta muito atenção no K-Pop. E essas foram algumas coisas que a gente acabou notando como similares em vários grupos. E isso também não é a gente achando que isso é certo. Ou enaltecendo o membro ou a membro que é a mais popular. Ou desmerecendo os membros que são menos populares. Isso não é hate pra ninguém. Nós vamos citar exemplos aqui. Então a gente vai ter que dar nome aos bois. A gente vai ter que citar alguns idols aqui. Isso às vezes pode cutucar a ferida de alguém. Principalmente se essa pessoa que estiver aí no lado, que recebe um pouco menos de amor, for o seu bias ou seu ultimate. Pode ficar um pouco dolorido. Mas não é um shade a ninguém. Não. Isso é uma análise fria. E eu acho que é um assunto que deve ser abordado com a atenção que merece. Porque realmente é algo a se dizer do K-Pop. Existe essa predileção a certos membros. E a gente vai explicar um pouco porquê. Porque nem sempre é só porque... Ah, Flora é gatinho. Ah, eu sei quando é isso. Tem alguns pontos que corroboram com tudo isso. Mas se você já chegou nesse vídeo, já se inscreve no canal, por favor. Sim, gente. Dá like nesse vídeo. Também comenta sobre esse tema. Comenta aqui embaixo pra poder engajar o vídeo. Porque o YouTube conta muito com o engajamento. Além disso, também vai seguir a gente nas redes sociais ao lado. Nosso Instagram, nossos TikToks. A Rochinha, sim. A gente tá fazendo live na Rochinha praticamente todos os dias. A gente tá assistindo vários dramas com vocês. Reality show. Então vai lá também se vocês quiserem ter essa interação maior com a gente. E a gente tá dominando essa internet. Então não dá pra você dizer que a gente não é encontrável. Porque nós somos encontráveis. A gente tem conteúdo em todo lugar dessa internet. Só você procurar. Como a gente explicou no início do vídeo, esse favoritismo é exatamente essa questão da disparidade de views em fancans. A disparidade de vendas de merchan. E muitas vezes isso impacta a empresa. Porque dessa forma a empresa vai ver quem vende mais, quem vende menos. Quem é mais popular, quem é menos popular. E ela vai passar a ter esse favoritismo dentro dela também. Porque afinal a empresa liga pra dinheiro. A gente vive numa sociedade capitalista. Então isso é muito importante ter em mente também. É uma via de mão dupla e infelizmente a culpa é minha. A culpa é sua. A culpa é sua. Então se a gente tem essas disparidades, infelizmente todos nós. Não tem uma pessoa só culpada. Todos nós contribuímos pra isso. E ao longo dos nossos anos aqui nesse mundo do K-pop, a gente foi percebendo algumas similaridades entre os membros mais populares de seus grupos. A gente reuniu essas similaridades e montamos aqui em alguns fatores que fazem, né? Que contribuem pra essas pessoas serem as favoritas dos grupos. A gente analisou cinco pontos e a gente chegou em cinco grandes pontos. A gente acredita que possa haver até muitos mais. Mas eu acho que esses são os cinco maiores pilares que a gente pôde ver ao longo dos anos, né? De denominador comum entre os grandes favoritos do K-pop, né? E coisas que eles reúnem e afins. Então vamos tentar entender isso agora. O primeiro fator que a gente vai falar que contribui bastante é a idade. Muitas vezes a gente consegue perceber que alguns dos membros mais amados são, a maioria das vezes, os mais jovens, os mais novos, os maquinês e seus grupos. Não é um fator determinante, não é sempre que vão ser os mais jovens, mas é um fator que contribui muito. A gente fez um vídeo aqui, inclusive, explicando sobre os maquinês do K-pop, porque sim, é uma posição no K-pop. E isso tem muito a ver com a cultura coreana de os mais velhos quererem proteger e cuidar dos mais jovens. E quando a gente também é um pouco mais velho que a demografia do nosso grupo, a gente também tende a flutuar um pouco para os maquinês. Então mesmo que o maquinê do grupo não seja o nosso favorito de todos, é um dos nossos favoritos quase que sempre. Porque a gente se sente naquela obrigação e também aquele prazer de querer cuidar um pouco, de achar ele um pouco fofo ou ela. Então rola essa aproximação quase que sentimental, né? E a cultura coreana propaga muito isso. A gente vê sempre os maquinês sendo cuidados pelos membros. Tem diversas compilações de vídeo. Uma das coisas que faz a gente mais amar o K-pop é quando a gente entra e é apresentado para o mundinho do K-pop, a gente se perde e mergulha nesse mundo de compilados e edits no YouTube, no TikTok. E o que mais tem de edit com milhões de views é como o grupo tal cuida do seu maquinê. A forma como os Hyangis cuidam do maquinê, a forma como as Onis cuidam do maquinê. Então é uma coisa que a gente consegue perceber em toda a cultura coreana e a gente acaba flutuando para aquelas pessoas. É inevitável. Então sim, muitos dos grandes favoritos de grupos de K-pop tendem a ser os mais jovens e não tem como de dizer o contrário. Um segundo fator que é muito importante também para esse favoritismo é a adequação da pessoa ao conceito que o grupo quer passar. A gente consegue perceber também claramente, a gente vai mais para frente dar exemplos para ficar ainda mais claro na mente de vocês, que muitos dos favoritos dos grupos têm essa característica em comum. São aqueles membros que mais se adequam ao conceito que o grupo se propõe a mostrar. Ou seja, se a gente tem um grupo com o conceito Girl Crush, geralmente as membros que mais se enquadram, que mais são badass, são as membros que mais vão ganhar aquilo em parte. São as membros que mais vão ter destaque no MV, que mais vão ganhar centro de coreografias, porque elas casam com o conceito e, querendo ou não, meninas mais doces, mais soft, vão ficar preteridas pelo fandom, pela indústria, pelos coreógrafos e afins. E se a gente for olhar ao contrário, um grupo com um contraste um pouco mais clean cut, mais jovial, mais doce, as meninas que geralmente são mais dóceis, mais fofas, mais femininas, elas vão ganhar mais tração do público em detrimento das meninas que são, às vezes, com look tomboy, uma pegada um pouco mais forte. Ou seja, a gente vê que o conceito dita muito da popularidade. Os membros que mais se adequam ao conceito geral do grupo, geralmente tendem a ganhar um pouquinho mais de amor e de visibilidade. O terceiro fator é a imagem que o idol passa para os fãs. Geralmente, os idols que ganham muito desse favoritismo são pessoas muito próximas dos fãs. Pessoas que estão sempre em programa de variedade, estão sempre contando um pouco sobre a vida deles. Pessoas que fazem muitas lives, pessoas que estão sempre comentando, respondendo, postando fotos, se mostrando realmente muito próximo do seu fandom. Ou seja, as pessoas que mais têm ligação direta com o fandom, que mais postam nas redes sociais, que mais aparecem em lives, que mais aparecem em programa de variedade, que mais escrevem carta para os membros, que mais abram o seu coração. Geralmente, são momentos que aproximam muito a gente desses idols. Então, geralmente, idols que são um pouco mais abertos com o fandom, não necessariamente ele precisa ser extrovertido. Às vezes, pode ser um idol tímido, mas, às vezes, aquele idol que mais tem ligação direta emocional com o fandom tende a ganhar mais visibilidade também dentro do fandom e mais popularidade. E isso vai impactar diretamente nas redes sociais, no impacto da indústria, no impacto financeiro, mais visibilidade da empresa. E com isso, a gente entra no nosso quarto motivo, que é a própria visibilidade que a empresa dá. É a própria empresa, né, gente? Muitas vezes, antes mesmo do grupo debutar, a empresa já tem em mente quem ela quer que seja a cara do grupo, quem ela quer que seja aquele membro que todo mundo vai lembrar quando pensar no grupo. Então, a gente consegue perceber que, muitas vezes, a empresa coloca uma pessoa demais no centro ou uma pessoa demais como a cara da performance e dá muita visibilidade pra uma pessoa específica. E isso influencia, sim, na popularidade dessa pessoa com o público. E por que será que a empresa faz isso? Cara, muitos fatores. Às vezes, a pessoa tem muita técnica vocal ou muita técnica de dança. Então, a empresa, já desde o início ali do debut do grupo, já deposita muita fé, pelo menos, nas skills, nas habilidades daquele determinado membro. Às vezes, realmente, na hora que a gente vê o início da história de um grupo de K-pop, tem membros que, tecnicamente, são mais maduros ali nas suas técnicas de dança, de canto e afim, né? Na técnica de olhar pra câmera. Então, a empresa, olhando esses skillsets da pessoa, já deixa ela mais em evidência e não tem como a gente não ver. E isso sendo projetado em diversos grupos, né, no início de suas carreiras, e isso impacta diretamente no fandom. Às vezes, gera até hate, como o caso, sei lá, da Mia, do Everglow, mas, às vezes, o hate é transformado em algo que vira popularidade, tipo a Karina no Expa, o Taeyeon no NCT e afins. E o quinto e último fator que a gente vai falar aqui é o padrão de beleza, né, gente? Porque, infelizmente, a gente vive em uma sociedade muito visual, em uma sociedade que ainda é fútil com essa questão de aparência. Então, aquela pessoa que visualmente mais agradar o público, geralmente vai ter uma fanbase maior. rara são, às vezes, acontece? Acontece! Mas é bem mais raro a gente ver uma pessoa que tá totalmente fora do padrão elevar muito seu status de popularidade em detrimento da pessoa. Geralmente, a pessoa que já é mais visualmente atraente pro grande público, se ela for um pouquinho carismática, já morreu, já deu, acabou. O grupo, raramente, você vai conseguir ter outra face submergindo, né, nos primeiros anos de grupo. E não adianta a gente ser hipócrita. A gente vive numa sociedade visual e a gente mesmo, às vezes, quer entrar dentro do padrão. Aí a gente tende a buscar e a apreciar o mais belo. Então, it is what it is. Agora que a gente explicou pra vocês os cinco fatores que a gente acha que são mais predominantes pra alguém, né, ser o favorito de um grupo, a gente vai trazer aqui alguns exemplos pra vocês entenderem um pouco como que isso funciona na prática. O NCT, por exemplo, como a Nath já disse, a gente tem o Taeyeon como sendo, na maioria das vezes, o centro da performance. Não só o centro da performance, o grupo foi idealizado, meio que em volta dele. Sim, ele tá meio que sempre no centro dos MVs. Ele sempre tem alguma que lhe imparte. Isso influencia todo o público, até uma preferência, e sempre que pensar no NCT, lembrar do Taeyeon. Ou seja, às vezes o Taeyeon não é o seu preferido. Mas eu te garanto que se você for listar os seus cinco faves, o Taeyeon tá bem próximo disso. Porque acaba que isso influencia. Não tem como. Numa outra coisa aí que a gente fala sobre a justa posição do conceito casar ou não com as pessoas do grupo, a gente tem no caso, sei lá, o Blackpink, que é um grupo nitidamente, notoriamente conhecido por fazer um Girl Crush muito legal. E muito conhecido por isso na indústria, inclusive, né, pavimentou muito do Girl Crush ali na terceira geração. Então a gente vê membros como a Lisa e a Jenny, que casam completamente com o conceito Girl Crush, que tem muito a ver com o Hip Hop, que tem muito a ver com o Rap, que tem muito a ver com a atitude. Então elas tendem a ser as membros mais populares do Blackpink. A gente vê que o número de seguidores dela são os mais altos. Elas são as pessoas que mais trabalham, às vezes, assim, em campanhas publicitárias. São as pessoas que mais são aclamadas pelo fandom. E não que a de Sui e a Rosé não tem as suas fãs. Elas têm muita fã base também, porque o Blackpink é muito amado. Até porque eu acho que é muito uniforme, porque elas se enquadram bastante nesse quesito aí de padrão de beleza. Então a gente já podia trazer até um traçado pra isso também. Eu acho que é um grupo muito amplamente amado, porque todas são muito visuais, né, em suas determinadas belezas. Mas a gente vê que a Rosé e a de Sui acabam, principalmente no início da carreira do Blackpink, nas primeiras eras, eram as que recebiam um pouco menos de aclamação pública. Porque elas são mais dóceis, elas são da Voco Online, elas são, infelizmente, as que menos casavam no início da carreira. Com o conceito que o Blackpink, a proposta do Blackpink, por assim dizer. E continuando de Blackpink também, a gente pode até analisar o caso da Lisa, por exemplo. Por ela ser a maquinê e muito boa no que ela faz, né, ela tem muita fã base, ela é a membro mais popular do Blackpink internacionalmente, uma das membros estrangeiras mais populares da história do K-pop, a gente vê que mesmo ela sendo pretenida pela empresa, porque sim, idols estrangeiros sofrem muita xenofobia, até mesmo dentro das suas empresas, por ela ser muito popular, até a forma de protesto dos fãs é um pouco mais calorosa, é um pouco mais fervorosa, porque a galera é muito apaixonada por causa desse favoritismo. Não é culpa da pessoa de receber esse favoritismo, é uma coisa que é natural, uma coisa que as pessoas se cativam pela pessoa e tudo mais, mas a gente consegue ver essa diferença, entende? E essa coisa do conceito, né, casar mais com o conceito, a gente consegue ver direitinho também no Twice. Quem são os membros mais famosos do Twice? Sana e Nayeon. Elas são as que mais são aclamadas pelo público, pela grande mídia, e elas têm sempre muito destaque nas performances e nos MVs do grupo, porque elas são muito dóceis, elas são muito fofas, elas têm essa imagem que é muito adequada pro conceito color pop, que é um conceito que o Twice, né, se propõe a fazer. Em contrapartida, a gente tem a Jonghyun, por exemplo, que as fancans dela têm sempre menos visualizações. E por quê? Porque no início do grupo, ela tinha uma imagem mais tomboy, né, uma coisa menos feminina, que casava menos com o conceito que o Twice queria mostrar pra gente. E a gente acredita muito a isso, o favoritismo com algumas membros. É, muito louco isso, tanto que a gente vê que, tipo assim, a Jonghyun é lead vocal do Twice, ela tem até menos linhas do que muitos outros vocalistas. Por isso, eu acho que é uma via de mão dupla. Tipo, a empresa ver que um membro tá recebendo um pouco menos de aclamação, eles não vão jogar um membro pra nenhum centro, pra nenhum high note, pra nenhum screen time a mais. Então, é uma via de mão dupla. Não tem muito o que fazer nessa sociedade capitalista que a gente vive. Um outro exemplo que engloba muito essa coisa dos makines é o próprio BTS. Quais são os mais famosos do BTS? A makineline, isso inclusive é uma das coisas que o fandom fala muito, né, sobre a predileção pela makineline em vista da youngline. E também tem a questão dos meninos da makineline serem muito bonitos, serem muito enaltecidos pela beleza deles, serem um pouco mais dentro do padrão do que a galera da youngline. Então, isso também contribui muito porque é uma sociedade visual, né, gente? Então, assim, os meninos também são muito all-rounders, então todos dançam muito, todos cantam, todos têm um look poderoso. Então, eles jogam muito os meninos na frente das performances. Então, a popularidade é muito acreditada a isso, porque esses fatores têm um papel nisso tudo, né? No GOT7, a gente tem um caso muito certeiro, né, de uma grande face do K-pop. A maior, a gente diria que é o Jackson Wang. Ele é um menino muito carismático, ele é um menino muito bonito, e ele é um cara muito talentoso. Então, isso tudo já, tá vendo? E ele casava com o conceito GOT7, porque ele é sexy, ele é chique, ele é poderoso. E, ao mesmo tempo, ele é muito carismático, então, na hora que o grupo quiser se aventurar, ele é um conceito um pouco mais cute. O Jackson, pasmo, também casaria com isso. Muita proximidade com os fãs e afins. Então, ele despontou desde muito cedo, dentro da história do GOT7, como uma das grandes faces do grupo. Só que aí a gente tem o exemplo, um bambam da vida, que é um cara extremamente carismático, extremamente querido pelo fandom, muito engraçado, muito ativo nas redes sociais, pique, tipo, o Jin Young fazendo new me sales, ele tweetando o Jin Young vestido de mulher e zoando os caras. Ele é um menino muito próximo da internet. Ele tem essa cultura de internet muito enfronhada dentro de si. Então, a gente viu nos últimos dois anos, principalmente com todos esses problemas que o GOT7 enfrentou nesses últimos anos, né, com o desligamento da JYP, que ele foi, tipo, meio que quase que um conforto pro fandom. Ele sempre tava ali pra dizer que tava tudo bem. Então, a popularidade dele foi assim, ó. Simplicou em papo de três anos, o que ele não tinha conquistado, às vezes, de fanbase nos primeiros quatro anos do grupo. Nesses últimos três, foi, assim, absurdo. No Mamamoo, inicialmente, a gente via uma quebra nesse negócio de meu Deus, os mais famosos são os mais jovens. Porque a pessoa que tinha a maior quantidade de favoritismo no Mamamoo era a Solar. E aqui a gente consegue ver esse negócio da adequação ao conceito. Porque o Mamamoo, ele tem a proposta de ser um grupo vocal. E a Solar, ela é a main vocal do grupo. Então, apesar dela ser a mais velha, ela era muito querida pelo fandom. Mas a gente viu, ao longo dos anos, uma pessoa crescendo também, que é a Roassa. A maquinê do grupo. E por que isso aconteceu? A gente vê que ela tem uma luta muito parecida com muitas pessoas do fandom. Ela luta por uma coisa que muitas pessoas acreditam, que é contra esse padrão de beleza. E isso é uma luta que muitas pessoas se identificam. Então, com essa proximidade que ela criou com o fandom, ela cresceu muito na popularidade. Inclusive, hoje, ela é uma das que mais se destaca dentro do Mamamoo. E isso também causa retorno financeiro. Porque como ela é muito popular, tudo que ela faz, vende, a gente vê os solos delas sendo melhores explorados, melhores trabalhados, melhores incentivados pela empresa. A gente sabe que dentro do grupo, os meninos não têm problema com isso. Graças a Deus, a gente está citando grupos aqui que são muito próximos, muito amigos, que se amam muito. Mas é nítido, né? Sobre essa coisa de nem sempre os maquinês são os favoritos, às vezes podem ser até as pessoas mais velhas, a gente vê aí a Irene. A Irene, sem sobra de dúvidas, é uma das mais populares do Red Velvet, dentro da Coreia. Ela é, sem dúvidas, a mais popular junto com a Surge. Elas são das mais velhas. Mas a Irene, por que ela está popular? Ela é totalmente cuspida e descarrada no padrão de beleza sul-coreano. Você não consegue pisar num bueiro sem ver a cara da Irene ali na Coreia. Ela é muito querida. E você vê edits, mais edits das pessoas reagindo à beleza monumental da Irene, apesar dela ter 30 anos. Isso não é um fator. A idade dela nunca é desmerecida por isso. Em detrimento, sei lá, da Yeri, que entrou no grupo depois, era muito jovem, o conceito do Red Velvet já começou com uma coisa um pouco mais aveludada, madura. Então, até hoje, ela é aquela membro que a gente percebe que tem que ficar nadando um pouco pra receber um pouco a mais. Ela conseguiu bastante popularidade ao longo dos anos. Eu acho que até nesses últimos anos ela tem aumentado mais ainda a popularidade dela, mas a gente vê essa disparidade que a idade não é um fator. E sim, nesse caso, a popularidade dela até pela beleza de uma das membros. Então, tem isso também. Como a gente chegou a dizer aqui, gente, isso não é a gente celebrando essa disparidade. É só a gente comentando. E eu acho que já cabe a nós parte desses fandoms de K-pop. A gente listou alguns dos grandes fandoms do K-pop, os grandes grupos, mas a gente consegue achar esse tipo de disparidade em qualquer grupo de K-pop. A gente sabe que isso não é um fator determinante pros meninos ou as meninas se odiarem. Eles, pelo contrário, se amam muito, mas às vezes acontece de um grupo não se dar bem por causa disso, tipo o caso do Mizzei. Entendeu? Onde um membro claramente recebia muito mais do que as outras em tudo. E a popularidade dela chegar... Isso é um fator determinante até pro futuro desbende que o grupo teve, né? Então, é muito louco, assim, que a gente tem que tomar cuidado com isso, essa coisa que as pessoas ofertam mais pra certos membros, e a gente tem que se policiar. Mas é uma máxima do K-pop, é uma verdade, infelizmente isso acontece. E é até importante a gente saber, né, o que que faz isso acontecer pra gente começar a perceber, notar mais e tentar mudar um pouco isso, sabe? Mas a gente perpetua esses comportamentos, né? Exato. A gente para de perpetuar esses comportamentos que dão tanto pra alguns e tão pouco pra outros, sabe? E é uma coisa que é verdade, a gente já viu com os nossos próprios olhos, gente. A gente esteve na House of BTS, tem até um vlog aqui no canal, Modestia Apart, é um dos melhores vlogs que eu já vi do que é do Brasil. E a gente via claramente só produtos da Máquina Line esgotando. Tinha, tipo, os bonequinhos dos meninos, a galera só tirava foto com membros da Máquina Line. Os meninos da Hang Line não tinha ninguém na fila. Tinha fila pras pessoas da Máquina Line. Pra Hang Line, você conseguia tirar a foto tranquilamente, porque nem tinha muitas pessoas. Eu cheguei a ficar, às vezes, olhando uma meia hora, a galera, não tinha uma pessoa em tirar foto de roupa na Coreia. Então, é muito real. Não é a gente desmerecer, não é a gente sendo ruim. É só constatando um fato que realmente acontece e a gente entender por que acontece pode nos ajudar a mudar isso, sabe? A mudar essa roda, virar essa... Quebrar esse jogo, sabe? Sim. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui o que você mais gostou. Se você acha que você tem algum desses comportamentos, o que você também percebeu que a gente talvez não listou aqui. E é isso, gente. Não levo isso pro pessoal, porque esse é um vídeo bem legal que vocês pediram e eu acho que vai ajudar a gente a analisar bastante coisas dentro de si mesmo, né? Exato. Um beijo. Anião!